Na minha adolescência, eu era um cara muito indeciso, muito mesmo. Então, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu começava a fazer um esporte, depois passava pra outro. Eu, porra, uma hora eu tava fazendo uma coisa, outra hora eu tava pensando em outra. Eu não conseguia passar muito tempo fazendo alguma coisa. Eu sempre ficava mudando de opinião, eu sempre ficava mudando de perspectiva, eu sempre ficava mudando de objetivo. Cara, eu não conseguia focar em nada. Fala pra mim nos comentários se você se identifica com isso. Se você é alguém que fica o tempo todo pulando de galho em galho, mudando de uma coisa pra outra. E o que acontece? Eu, talvez você saiba um pouco da minha história, eu tive a oportunidade de estudar no melhor colégio da minha cidade, através de uma bolsa, porque eu era atleta de basquete. Então, eu fui estudar nesse colégio, só que eu não aproveitei essa oportunidade. Eu não comecei a estudar. Então, eu fiz todo o meu ensino médio nesse colégio, mas eu não aproveitei. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu percebi que todos os meus colegas já tinham um objetivo na vida. Muitos iam fazer medicina, muitos iam fazer direito, muitos iam fazer engenharia, esses três cursos. E alguns outros iam fazer outras coisas. A galera era muito rica. E eu estava ali, o patinho pobre ali no meio, sem saber o que eu ia fazer. E aí, veio uma vontade de fazer biologia, porque eu tinha um professor muito bom na época, que inclusive eu tenho a honra de trabalhar com ele hoje em dia. E eu gostava muito de bicho, de mato, dessas coisas, de verde. Então, eu falei, cara, eu vou fazer biologia, porque eu acho que é uma coisa que eu vou gostar. Eu fiz o vestibular de biologia no meu terceiro ano do ensino médio, passei na faculdade e fui para a faculdade. Então, eu passei ali cerca de seis meses na faculdade. Só que uma vontade que eu tinha muito forte, um motivo que eu tinha muito forte era ajudar a minha família financeiramente, ajudar a minha mãe, mãe solteira, a minha irmã, a minha avó. Então, eu queria muito ajudar a minha família. Então, essa era uma motivação muito grande. E lá na faculdade, cara, eu não tinha uma perspectiva de me formar e ter um futuro rápido, de ter um ganho financeiro rápido para ajudar a minha família. Certo dia, eu estava indo comprar a minha marmita e eu encontrei um panfleto no chão. E esse panfleto estava lá. Venha para a carreira militar, você vai ter assistência médica, remuneração e tudo mais. E foi ali que eu descobri a carreira militar. Então, não foi através de canal, não foi através de dica de parente, não. Foi através de um panfleto que eu acredito que Deus colocou na minha frente ali, que eu tive, vi a oportunidade de seguir carreira militar. A partir dali, eu tomei a decisão, né? Eu pesquisei um pouco e eu tomei a decisão de encarar de cabeça, de frente ali, entrar de cabeça nesse universo e comecei a me preparar para o concurso da SPSEX. Quando eu passei no concurso da SPSEX, eu fui lá para a SPSEX e pela primeira vez na minha vida, você vai entender onde eu quero chegar, pela primeira vez na minha vida, eu tive que passar cinco anos da minha vida focado em algo. Eu não podia pedir desligamento, apesar de que em muitos momentos eu quis pedir desligamento. Eu fraquejei em muitos momentos e você vai ver que em muitos momentos você vai querer pedir desligamento também. Porém, se eu quisesse me formar, se eu quisesse dar um futuro bom para a minha família, eu tinha que passar aqueles cinco anos ali. Eu não tinha como mudar. Eu não tinha como, ah, eu vou passar seis meses fora e depois eu volto, eu vou mudar. Não, eu tive que passar cinco anos ali. E foi aí que eu aprendi o poder do longo prazo. Não importa, grava isso que eu vou te falar, porque isso é muito importante. Não importa a velocidade que você começa, o que importa é a sua consistência. Não adianta nada você chegar lá na SPSEX a mil por hora, muito rápido, vibrando, vibrando, vibrando. E depois de um mês você pedir desligamento. Não importa. Você tem que todo dia colocar o seu tijolinho para depois de cinco anos você se formar. Então, pela primeira vez na minha vida, cara, eu tive que enfrentar um caminho e eu não podia sair dele. E aí que tá, você, concurseiro, você pode mudar. Você pode escolher um outro concurso, você pode escolher outra coisa, você pode escolher fazer outra coisa. E é isso que é a grande armadilha que você não pode cair. Você tem que imaginar que não existe um outro caminho. Você tem que imaginar que a sua única opção é o seu concurso. É a única coisa que você pode fazer. É a única coisa que você quer fazer. É a única coisa que você tem autorização para fazer. Cara, você tem que focar somente em um caminho. Somente em uma direção. E isso eu aprendi lá na AMAN. Porque eu não podia seguir outros caminhos. Eu não podia escolher outras coisas. Eu tive que todo dia colocar o meu tijolinho. Todo dia acordar às 5h50, fazer minha barba, tomar café, ir pra aula, ir pra formatura, ir pro treino, voltar, ir pro pernoite, estudar, fazer prova, ir pro campo. Eu tive que fazer isso durante 5 anos. E eu aprendi que se você, consistentemente, colocar um tijolinho em todo santo dia, alguns dias você vai conseguir colocar 5 tijolos. Outros dias você não vai ter força nem pra colocar nenhum. Mas se todo dia você for lá e fizer um esforço pra colocar no mínimo um tijolo, no mínimo um pequeno passo em busca do seu objetivo, você chega lá no longo prazo. Então, essa foi uma das lições mais fortes que eu tirei na minha formação na AMAN. Foi o poder do longo prazo. Então, parem de focar somente no curto prazo. Pensem a longo prazo. Façam planejamentos de vida a longo prazo. Porque são esses planejamentos que normalmente costumam dar certo. Normalmente costumam dar certo. Enquanto que muitas vezes o planejamento que você faz pra ganhar dinheiro super rápido, passar no concurso em 3 meses, emagrecer em 1 semana, esses planejamentos normalmente não dão certo. Enquanto que planejamentos de longo prazo, consistentes, organizados, onde todo dia você vai colocar o seu tijolinho, esses são os planejamentos que dão certo. E isso eu aprendi na minha formação. Foram 5 anos onde todo santo dia eu pensava, cara, eu quero me formar pra poder ajudar a minha família. E foram necessários 5 anos colocando todo dia ali um tijolinho pra chegar no final do quinto ano, me formar, ser declarado aspirante oficial do Exército Brasileiro e poder finalmente ajudar a minha mãe do jeito que ela merecia. Então, foca no longo prazo, que é aí que tá o bizu pra você alcançar grandes coisas na sua vida. Tchau, 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 tchau Obrigado.